Opa! Vamos conversar com o Elton Duarte. Tudo bom, Elton? Prazer em ter que vir aqui. Prazer a ti. Lâmina, que nome bom. Lâmina é... É um nome que corta, agudo. Você trabalha sempre, ou pelo menos seus últimos trabalhos, pelo que eu tenho visto, quer dizer, baseado em textos de clássicos, grandes escritores, coisas desse tipo. É toalhinha? Você gosta disso? Sim, sim. Nesses últimos cinco anos, uma autora, inclusive, que fez parte de projetos que eu trabalhei com dança, foi a Hilda Husten. Dois projetos que eu fiz, o Ruth Lunada e o Onde os Começos. O Ruth Lunada foi com o Donizete Amazonas e o Onde os Começos com a Eliana de Santana, uma bailarina. E o Donizete, uma atora e bailarina, nesses dois trabalhos. Com a Eliana, a gente tinha uma parceria antiga, a gente fez também Tragédia Brasileira, a partir do poema do Manuel Bandeira. Então, não exatamente que a gente... é uma intimidade, é um desejo, é um... Eu gosto dessas... Essas referências. Essas referências. Não para interpretar na dança, mas como eu dialogo isso. Por exemplo, a Hilda tem um... o texto dela é muito físico, é muito corporal. Então, eu me identifico muito com isso. E nesses últimos dois anos, é o autor Maurice Blanchot e Samuel Beckett. Meu livro são livros de cabeceira. É onde você está te incomodando no momento. Onde eu me incomodo e, ao mesmo tempo, me identifico. Identifico o jeito da movimentação, do jeito que eu penso também o mundo. Eu também acho que tem uma coisa seguinte, não sei se você concorda com isso. Quando você parte de referências fortes, assim, de uma Hilda Hills, de um Beckett, isso te dá uma base de trabalho sólida, né? É, além de uma super responsabilidade. Uma plataforma. Uma plataforma. Eles não precisam de interpretação. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, estimula a gente a criar. Estimula a gente a observar a linguagem de outras maneiras. Estimula a gente a perceber o mundo de outra maneira. Isso, para mim, é muito estimulante. É, e tem uma transcriação. Uma transcriação. Uma transcriação. Você pega alguma coisa que foi feita como literatura, ou como teatro, e transcria aquilo que ele faz a dança. Com a dança é... Que é uma outra, é um outro mundo. É, com a dança é muito sutil, ao mesmo tempo muito sutil. A gente sente que, por exemplo, quando, mesmo a Hilda, como o Beckett agora, quando começa a observar os bailarinos, participar, orientar os procedimentos de corpo, a discutir a música, do trabalho, o cenário, vai na perspectiva do autor. Do autor. Como que ele pensa também, como que isso dialoga com coisas da contemporaneidade que a gente está vivendo. Então, não é que eu vou interpretar o Inominável, por exemplo. Que é a obra que a gente está se inspirando, dialogando, com o Lâmina, parte muito do Inominável. Mas, por exemplo, a estrutura do texto, que foi o terceiro livro da trilogia do Samuel Beckett, e a voz do Inominável é praticamente anônima. E ele constrói todo o livro, todo o romance, através de imagens apuréticas. Ele afirma, daqui a pouco ele nega. Você não consegue acompanhar uma história... Mineramente a coisa. Não consegue. Você fica... Afinal, ele está falando do quê? Mas, ao mesmo tempo, você mergulha. E isso, para o corpo, para a gente, para o meu trabalho, é muito importante essa estrutura. Porque vai discutindo a própria linguagem. Entendeu? Que, às vezes, tem uma cobrança muito pouco, mas muito grande, né? Assim, ah, mas esse trabalho representa o quê? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Tem sempre essa discussão. E, às vezes, foi justamente isso que me interessou nos corpos dos bailarinos. O que esse corpo está discutindo naquela região, naquela concepção, né? Claro que não é uma improvisação. Tem um campo de discussão. Você tem uma base sólida. Um campo sólido de discussão no corpo. São seis bailarinos. E a gente vai fazendo essa ponte. Junto com o Beckett, também, eu estou estudando o conceito do desastre, do Maurice Blanchot. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos colocar aí. Tem uma foto, duas fotos, aliás, que são desses caras que a gente está conversando aqui. Uma dessa. A primeira é Samuel Beckett. Samuel Beckett. A cara dele é uma coisa impressionante. É impressionante. A obra de pedra. A obra do Samuel Beckett é... Tem a ver com essa cara dele. Inaugura, né? Tem a ver com essa cara. Inaugura um outro momento na literatura, na arte, né? Sim. O Samuel Beckett, né? Sim. A forma... Inclusive, o Inominável foi escrito pós-guerra. Pós-guerra. Tudo estava sendo destruído. As ideologias, né? A razão. Então, quer dizer, isso permanece, né? A gente é fruto de toda essa discussão. Irlandês. Irlandês, quer dizer, um país também, uma região que viveu conflitos e... Muitos conflitos. E questionamentos graves, né? Até muito recentemente. É. Mesmo depois da morte do Beckett. E o segundo cara, a gente tem a foto aí, esse que você falou, o Maurice Blanchot. O Maurice Blanchot. Que tem essa coisa da teoria do desastre. Do desastre. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É. Muito complexo. É complexo. Muita responsa a falar sobre isso. Mas tem a atenção, gente. Mas esse escrito do desastre, acho que é um dos últimos escritos do Blanchot, né? Ele foi um crítico, poeta. Tem uma obra muito extensa, muito complexa. Muito analisada. Muito analisada. Muito de tese. Ele tem, inclusive, ele tem livros muito ricos e análises profundas e poéticas do Beckett, do Antônio Nartot. Quer dizer, há pontos de ligação entre eles, então. Tem muita relação. Mas o que eu quero frisar, porque é muito complexo, o Maurice Blanchot, é um livro, tanto é que tem um livro muito conhecido dele, que é A Escrita Infinita. A Escrita Infinita. Existe em português, isso. Existe em português. Mas esse ponto do desastre é que o Blanchot discute muito esse momento da obra de arte, que ele inaugura a obra de arte, ele abre uma dimensão para a vida. E é esse momento onde você excede o limite do controle. O artista vai além das técnicas, ultrapassa algum ponto, e ele cria, e ele inaugura. Ali acontece um... É, abre uma dimensão para o mundo. É, abre uma dimensão para o mundo. Então, até quando existem grandes obras de arte, ou a obra de arte, ela modifica a vida. É só ver na história da arte, a literatura, o próprio Beckett, o Arthur, o Van Gogh, a Pina Bausch, enfim. Em todas as áreas existem. Na música, né? São esses caras que ultrapassam aquele limite. É, ultrapassam o limite. E aí abre um espaço... Uma coisa nova. É. Que até... Não sei se inaugura. Que pode ser até inexplicável. Inexplicável. Às vezes, na contemporaneidade das suas épocas. Isso muitos caras só são entendidos muitos anos depois, né? É, a própria Hilda, que agora está estourando na literatura, né? Vários artistas, né? Mesmo os populares, né? Cada um dentro do seu universo. Inaugura um tempo diferente na gente. Quer dizer, a gente não... Você não pode viver hoje mais sem... Mesmo que você não conheça... O Samuel Beckett, onde ele tira essa relação, em 1949, da história que tem começo, meio e fim, ele inaugura um tempo completamente interessante, na dança também, instigante, nas artes plásticas, na música. Que te provoca, né? É. Então, o Blanchot discute muito isso. Esse momento que você abre um espaço... É uma espécie de ruptura, né? Uma ruptura. É, da criação. Essa é sutil isso, né? E justamente esse foco... E o artista percebe quando faz isso. É. E a gente também percebe quando assiste. Às vezes as pessoas não percebem, mas o artista percebe, ele sabe que naquele momento ele foi... O público percebe. Às vezes não, né? Ele sai assim, eu não entendi, eu não gostei, mas aquilo tem uma coisa estranha, me tocou. Alguma coisa, não sei o que é e tal, né? É, isso é importante. Às vezes... Não sei se já aconteceu com você. É mais ou menos o que você está falando, acho. De você sair de um espetáculo, ou de um filme, ou de dança, ou de música, ou qualquer coisa, sentindo que... Gostei, mas não sei... Não é aquele negócio assim que você fica meio... Ah, não gostei, mas você não sabe direito o que aconteceu. Porque às vezes vai por caminhos menos racionais, outros caminhos, de percepção, de sensação, vai mexer com coisas antigas suas, né? Que você não atenta na hora, mas fala, nossa, aquilo abriu um ar, né? Como você lê uma poesia e fala assim, nossa... E às vezes você não entende naquele momento. Você não entende, porque entendimento é uma coisa muito mais complexa, né? Exatamente, você precisa trabalhar isso. E justamente esse lugar que eu, dentro dos procedimentos de corpo, com os bailarinos, com essas discussões do texto, que eu venho provocando, porque para cada espetáculo eu fico atento, eu assisto, eu revejo isso, ver se isso está no ar. Independente que eles repitam as coreografias, as danças, mas eu acho que esse frescor, essa chama, entendeu? Tem que estar ali, né? Essa chama, é uma chama que tem que estar ali. Senão a gente vira burocrático de qualquer coisa. Vira um mão, um robozinho, né? Que fica repetindo o movimento, né? É, é. É, legal. Agora, como é que você... Uma coisa que sempre me incomoda, isso. Tá. Tudo bem, vamos lá, você chega para o grupo e fala, gente, vamos fazer Beckett. E aí como é que começa? Nem todos os bailarinos têm o grau de conhecimento que você se dedicou. Quer dizer, eu imagino que você se preparou para fazer isso. Sim. Os bailarinos não têm esse tempo. Quer dizer, você tem que passar isso para o teu elenco. É, esse projeto é sequência de vários trabalhos que eu venho pesquisando, entendeu? Com um grupo mais ou menos fixo ou não? Não, às vezes com parcerias, solos. Eu trabalhei com o Daniel Fagundes, trabalhei com o Núcleo de Improvisação, dirigido pela Zélia Monteiro. Trabalhei com a Helena Santana, que é curióloga, bailarina. Fui convidado para fazer um duo com a Vera Sala, os últimos trabalhos com a Suiá Ferlauto. Luiz Ferron, que você mencionou. Luiz Ferron. Então, parcerias, às vezes trio, às vezes grupo de... As suas parcerias são importantes, né? São importantes porque elas vão alimentando os outros estímulos. E nesses últimos anos eu falei, eu quero convidar alguns bailarinos com mais experiência para eu desdobrar essas minhas inquietações, não só físicas, de corpo, e também desse universo que me interessa literário, nesse momento, que é o Samuel Beckett. Então, foi uma conversa muito legal, porque não é uma companhia. Então, são profissionais que já têm seu trabalho também. Independentes, está onde você agregou. E eu falei, vamos nesse momento andar nesse navio aí, do Beckett, do Blanchot. E eles toparam essa aventura, o que eu acho bem bom, eu acho bem rico. E o primeiro momento foi também ler o Inominável, né? Todo mundo comprou o livro, ficou lendo, alguns já conheciam esse universo, discussões. E aí eu fui elaborando procedimentos de corpo que não representassem o livro, mas que provocassem essas aporias no corpo também. Você sempre fala esse termo, aporias. Que são essa... no Beckett fica muito claro, ele afirma, mas daqui a pouco ele nega uma questão, ele não fecha uma síntese, né? É, essa situação de não fechar um assunto. No corpo, às vezes, tem a relação da disjunção, né? Eu trabalho muito com a disjunção das relações. Então, para perder essa hierarquia, cabeça, coluna, esse pensamento também muito apolíneo do movimento. Então, são outras relações, né? É uma coisa do clássico, vamos dizer. É, que vem também desse pensamento do clássico. E a gente pode repensar o mundo, né? Porque quando eu falo isso, não é só a questão do corpo, mas a gente tem outras relações, outros modos de pensar no mundo também, politicamente. Eu acho que o corpo contemporâneo, né? O corpo da nossa vida contemporânea está questionando isso, né? Outras formas de organização. Outras formas de organização. Vamos mostrar umas fotos, eu pedi para a Ana colocar umas fotos do espetáculo. Nós estamos falando do Lâmina, que você está fazendo, é quartas e quintas? Quartas e quintas. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. É no Espaço Capobianco, na Álvaro de Carvalho. Espaço Instituto Cultural Capobianco, na Álvaro de Carvalho. Tem aquela quarenta, né? Vamos copiar aqui. Vamos copiar, porque eu preciso. Vamos copiar a Álvaro de 97. 97, bem perto do metrô... Metrô Rio de Carvalho, quartas e quintas, 20 horas. 20 horas. Olha, essa é uma foto, puta, muito expressiva essa foto, hein? Esse projeto é do Keine Andrade, também ele acompanhou o projeto, ele veio fazendo um estudo do trabalho e com os bailarinos, através do trabalho dele de fotografia. Agora, a partir dessas ideias todas que você falou, chega um momento que você tem que construir alguma coisa, tem que fazer, vamos dizer, a dramaturgia coreográfica desse negócio. Sim, e na dramaturgia foi importante a presença da Angela Nolfe, que é uma bailarina e intérprete importante no cenário de São Paulo, o Luiz Ferron, também que é bailarino, coreógrafo, e o Cássio Santiago, que trabalha com performance e teatro aqui na cidade de São Paulo. E eles participaram muito do processo, provocando os bailarinos, provocando a minha direção, subvertendo coisas, me orientando. Então foi importante essa intervenção dramatúrgica, porque eles interferiram no corpo, na relação do espaço, na relação com os bailarinos, são seis bailarinos. Seis bailarinos. Daqui a pouco eu falo o nome deles, todos, o projeto. Então, é um processo muito rico, né? Porque às vezes a gente fica meio fechado no estúdio, e aí quando chegam esses coreógrafos, eles vêm provocando outras forças, outra linha de força que vai fortalecer as discussões que a gente está fazendo em relação ao Becht, em relação ao Inominável, em relação ao Blanchot, em relação à corporalidade dos bailarinos. Cutucando, né, turma? O que mais que temos hoje? Tem mais uma foto, se não me engano. Tem mais uma. Linda. Essa é o Leandro Souza, linda mesmo. Essa é uma foto que você usa bastante na divulgação, que é muito legal. Que saiu no Conex. Você trabalha com o palco nu, né? Não, o palco tem um cenário da Suiá Ferlauta. Ah, aliás, você estava falando de um cenário muito instigante também, muito interessante. O cenário é uma plataforma de papelão cinza, e é como se fosse uma lâmina no chão. Uma lâmina. Uma lâmina, é, uma lâmina, onde eles dançam. E junto com a Suiá e o Hernandes, a gente criou uma vara de luz, ela interfere. Quer dizer, em diagonal. Em diagonal, caindo quase, com os refletores. É que nesse momento, naquela foto, a gente já estava na sala de ensaio. Então, não deu para ver. Então, essa tensão que cria no espaço cenográfico. Não sei se foi você, ou se foi a pessoa que projetou a luz, que foi buscar isso no Charles Ray. Sim. Que é um artista básico, um escultor. Americano. Que trabalha muito nessa linha. É, nessa linha também. Inclusive, esse desenho da vara, ele tem uma obra muito parecida com isso. Tem, tem. É uma viga que cai em diagonal. Então, teve também... Vale a pena ver. Charles Ray. É o contrário do Ray Charles. É. Charles Ray. Procura no YouTube, que você vai ver. Tem trabalhos muito curiosos do Charles Ray. Além, teve também, inclusive, um momento muito importante no projeto, que uma bailarina, a Josefa Ferreira, a Josefa Pereira, trouxe para o projeto o poema fantástico do... Eu pedi para o Analan, coloca um teaser aí, em BG, o teaser da peça Lâmina, enquanto a gente vai conversando aqui. Do João Cabral de Melo Neto, que é uma faca só lâmina. Uma faca só lâmina. Eu até cito aqui, eu posso ler? Pode, por favor. Lâmina nasce do... Essa parte é minha, eu sou o autor. Lâmina nasce do inominável agir, do deslocar-se de si, desastrar, desobrar, Blanchot, Beckett, Suyá, Josefa, Gabriel, Márcio, Joana, Leandro, Uel. Erupção, estilhaços, tensões, subtração de si. Da lâmina ávida de vazios, onde sequer exista espaço para introduzir a questão. Da lâmina disjuntiva, feroz, aguda, despida do avesso, do avesso, do avesso, intrépida, fugaz. Dois pontos. Aí agora vou ler uma estrofe do poema do João Cabral de Melo Neto. Que ele fala, seja a bala, relógio ou a lâmina colérica, é contudo uma ausência o que esse homem leva. É lindo, eu adoro, é um poema fantástico. Bárbaro isso, bárbaro. Fantástico, fantástico, eu amo. Você vai ficar lá no Capobianco até quando? No Capobianco a gente fica exatamente até o dia 13 de novembro. 13 de novembro. No final de novembro você vai lá para a Funarte. Três semanas na Funarte, dia 21, 22, 23, na sala René Gumiel, na Funarte, depois 28, 29 e 30, de novembro, e depois, é, na outra sala, na sala Arquimedes Ribeiro, e depois 5, 6 e 7 também na sala Arquimedes Ribeiro, na Funarte Alameda Nótima. Alameda Nótima, em 1958, ali na Santa Cecília. Uau! Foi bom? Adorei. Trabalho legal que você está fazendo. Prazer. Parabéns. Aguardo. Um abraço para todo o pessoal, para os bailarinos do teu grupo. E o Lâmina, então, lá no Espaço Cultural Capobianco, Álvaro de Carvalho, 97, pertinho da estação Anhangabaú, do metrô, quartas e quintas, Entrada Franca, né? Entrada Franca. Entrada Franca. Entrada Franca. Legal, é um projeto... Ah, um projeto patrocinado pela Lei do Fomento à Dança da cidade de São Paulo. É, exato. Muito importante. Que bom que existem essas coisas, né? Que bom que existe a Lei do Fomento à Dança, a Lei do Fomento ao Teatro, né? Que foi fruto da luta dos artistas. Uma movimentação dos artistas, exatamente. Legal, o programa acabou, que pena. Obrigado. Só dá tempo para avisar que a rainha do dance hall brasileiro, a Lady Di, estará se apresentando sábado e domingo às 13h30, no Sesc Vila Mariana. É com o som dela que a gente termina o programa. Até a semana que vem. Aproveite a cidade de São Paulo. Tchau. 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 From Brazil, São Paulo Smoky Ceci Mila Smoky Ceci Mila Smoky Ceci Mila Smoky Ceci Mila